Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Aula do Guto. Nós vamos a mais um vídeo da série sobre razão e proporção, e nesse vídeo nós vamos falar especificamente sobre razão. Ok? Vamos lá. Vamos ver alguns exemplos aí. Em uma prova de 40 questões, Tatiana acertou 25. Determinar todas as razões entre as grandezas relacionadas. Aí a gente tem que lembrar o seguinte. No vídeo anterior dessa série, nós vimos a definição de razão. Razão é a comparação entre duas grandezas a partir de um quociente, respeitando também uma certa ordem que é proposta. Nesse caso, quais são as grandezas que eu tenho? O número de questões da prova, o número de questões que a Tatiana, por exemplo, acertou, e eu também posso pensar no número de questões que ela errou, porque se ela acertou 25, ela errou 15. Então, primeiro eu vou relacionar o número de acertos com o número de questões, nessa ordem. Número de acertos, 25, o número de questões, 40. Simplificando, se a gente dividir aqui por 5, né? 25 por 5 e 40 por 5, a gente vai obter 5 oitavos. 5 para 8. O que significa essa razão? Significa dizer que Tatiana acertou 5 em cada 8 questões, ou seja, cada grupo de 8 questões, ela acertou 5. Essa é uma das razões entre as grandezas que estão relacionadas nesse exemplo. Mas eu posso também pensar no número de erros em relação ao número de questões. Se ela acertou 25, ela errou 15. Então, a razão entre o número de erros e o número de questões, 15 para 40. Simplificando, dividindo por 5, nós chegamos nessa razão aqui, 3 para 8, o que significa dizer que Tatiana errou 3 em cada 8 questões. E, finalmente, eu posso pensar também na razão entre o número de acertos e o número de erros. Muito bem. O número de acertos foi 25, o número de erros, 15. Simplificando, 5 para 3. O que isso significa? Para cada 5 acertos, Tatiana teve 3 erros. É uma maneira de pensar. Olha, eu poderia pensar também na razão entre o número de erros e o número de acertos. Aí aqui estaria invertido. Em vez de 5 para 3, seria 3 para 5. Poderia pensar em outras combinações, mas essas aí acho que já deu para ilustrar bem. Beleza? E aqui é o que eu acabei de falar, né? Para cada 5 questões certas, Tatiana errou 3. Ok? Vamos mais um exemplo aqui. No rótulo de embalagem de chocolate, está escrito que a pequena barra de 80 gramas fornece 40 calorias. Qual é o valor calórico de cada grama de chocolate? Bom, eu posso pensar nisso na forma de uma razão. Eu sei que existem 400 calorias em 80 gramas. Se eu simplificar isso aqui, dividir isso aqui tudo por 80, eu vou chegar nessa razão aqui. 5 calorias para 1 grama. O que significa dizer o quê? Que o valor calórico é de 5 calorias por grama. 5 calorias em 1 grama, né? 5 calorias por grama. Ok? Então, repetindo. No rótulo de embalagem de chocolate, está escrito que a pequena barra de 80 gramas fornece 400 calorias. Qual é o valor calórico de cada grama? É só eu dividir a quantidade de calorias pela massa, vamos pensar assim, dessa barra de chocolate. Isso é uma razão. Se eu simplificar essa razão, eu chego nessa forma simplificada, 5 calorias para 1 grama. O que significa dizer que o valor calórico é de 5 calorias por grama. Ou seja, 5 calorias por grama. Isso aqui é uma anotação para se escrever aí o valor calórico de cada grama. Ok? Cada grama tem 5 calorias. Muito bem. Outro exemplo. Qual é a razão entre o comprimento do carro real e o comprimento da miniatura? Eu tenho uma Brasília, né? Um carro aqui, Brasília azul, que tem 4 metros. Esse é o comprimento real. E aqui uma miniatura de 20 centímetros. Olha só o que eu vou fazer. Se a razão entre o comprimento real do carro e o comprimento da miniatura, o comprimento real do carro, 4. O comprimento da miniatura, 20. 4 para 20. Aí eu divido por 4 para simplificar, chego a 1 quinto. E aí, será que está certo isso? Gente, isso está errado. Embora eu tenha respeitado a regra direitinho, a ordem, a razão entre o comprimento do carro e o comprimento da miniatura. Eu cometi um equívoco, foi esquecer isso aqui. Olha só. A razão entre duas grandezas de mesma espécie é o quociente entre suas medidas na mesma unidade. Como assim? Razão entre duas grandezas de mesma espécie. Que espécie de grandeza é essa? Metros e centímetros. Isso é uma unidade de medida de comprimento. Se eu estou relacionando comprimentos, esses comprimentos têm que estar na mesma unidade. E aqui, o comprimento real está em metros e o comprimento da miniatura está em centímetros. Então, eu não trabalhei com a razão correta. O que eu tenho que fazer? Ou trabalhar, converter as duas medidas para centímetros ou converter as duas medidas para metros. Eu vou preferir converter para centímetros. Então, vai ficar assim. 4 metros são 400 centímetros. E a miniatura, 20 centímetros. Beleza? Está vendo? Olha só. Mesma unidade de medida. Agora sim, eu posso simplificar. Se eu dividir tudo por 20, eu vou chegar aí na razão 20 para 1. Então, a razão entre o comprimento real do carro e o comprimento da miniatura é de 20 para 1. O que significa dizer que, isso agora está certinho, trabalhei com a mesma unidade, significa dizer que a razão é 20 para 1. E isso se traduz da seguinte maneira. O comprimento real do carro é 20 vezes o comprimento da miniatura. Ok? 20 para 1, então. 20 vezes esse comprimento aqui. Tranquilo? Então, agora é a sua vez. Eu vou deixar com você esse exercício aqui. Olha só. Mariana leu um livro de 176 páginas em 8 dias. Qual a razão entre o número de páginas e o número de dias gastos para ler o livro? E o que significa essa razão? Repetindo, Mariana leu um livro de 176 páginas em 8 dias. Qual a razão entre o número de páginas e o número de dias gastos para ler o livro? E o que significa essa razão? Você pode deixar aí o seu comentário com a sua resposta. E eu vou divulgar também logo logo aqui um link com a correção desse exercício para você conferir se você acertou. Beleza? Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo. Se você clicar nessa região, você se inscreverá em nosso canal, receberá todas as atualizações e também contribuirá para o nosso crescimento. Aqui do lado estão as redes sociais que participam. Você pode me encontrar lá. E aqui embaixo, olha só, o endereço do nosso site. Se você clicar nesse link também, você vai ser direcionado para o nosso site auladoguto.com.br Onde você terá acesso, além das videoaulas de maneira organizada, a outros conteúdos e exercícios sobre matemática também. Ok? Então, um grande abraço para você. Bom estudo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.